Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, sim, seu canal preferido, seu canal número 1 assista a um vídeo que você fica fã, e mais, olha que temos aqui a garbosa, para alguns a Railuc S-R5 mais icônica do Brasil até mais bela, não sei, fala aí nos comentários, guerreiros, como vocês estão vendo, a gente está na rampa de alinhamento e a gente vinha sofrendo com alinhador, com alinhador, não tem a mão de obra ser olhificada, testamos um que não deu certo de dia e aqui agora eu resolvi, agora eu resolvi o polêmio de alinhamento de ser dessa empresa eu definitivamente agora, guerreiros, eu declaro aberta o setor protocolo águia de alinhamento porque, como eu sempre falo para vocês, como eu sempre digo para vocês, ferramental é fácil, o difícil é gente por isso, quem melhor do que ele mesmo, Nonato Alinhador é o vídeo que está gravando ou como é? estou gravando, amanhã põe no ar então olha só, a gente está aqui fazendo uma avaliação nesse âmbito de cambagem na garbosa será que está ok, será que está zero, será que está aberto, fechado vamos ver no painel, para cima lá vamos lá, vamos lá no painel, o Nonato vai lá quem melhor que o Nonato para explicar, olha aí guerreiros ponto zero aqui, ponto de partida 100% padrão águia, aprovadíssimo, beleza? cambagem está style, né? é isso aí, top, 1000%, está aprovado o carro, pode rodar, beleza? e é isso aí, vamos que vamos, guerreiros bom demais, guerreiro orgulhosamente nós recebemos espera aí, espera um momento guerreiro, só um momento pessoal, olha só, o Neto aqui, o Netão ele é um exemplo de centenas, de milhares de pessoas pelo Brasil são empreendedores, pessoas que tem um negócio próprio que tem uma estrutura montada pronta, com equipamento com material, instalação elétrica, hidráulica, predial, pronto e tem dificuldade de mão de obra a mão de obra, ela é uma grande demanda, existe uma demanda absurda e falta mão de obra em todos os setores, em todos os lugares do Brasil então aqui no Mato Grosso, não é diferente, o Neto estava falando comigo sobre essa dificuldade, então, você que acha que está difícil, cara já foi muito mais difícil, e eu acho que hoje a gente está vivendo a época e o momento das oportunidades, onde você não acha servente não acha pedreiro, não acha borracheiro, não acha mecânico ninguém quer trabalhar para ganhar um salário mínimo, para aprender como você falou e na nossa época, ele trabalhou de graça seis meses e eu trabalhei de graça quase três anos e hoje a gente vem colhendo os resultados é isso, Neto? é isso aí, o Nato falou aqui agora falei para ele, a gente está com a rampa aqui praticamente parada desde o dia que montamos a rampa para cá com o equipamento tudo bem, Nonato, eu também digo o seguinte, Guilherme e os ouvintes da turma do Nonato e tudo vocês têm que se qualificar em todas as áreas profissional, moral e espiritualmente porque aqui aparecem pessoas candidatas para a vaga mas não entram no perfil nosso, nós temos um perfil elevadíssimo protocolo águia até de contratadores tivemos um último rapaz, que foi até interessante mas ele não tinha carteira de motorista portanto, o que acontece? isso você precisa, porque um alinhador tem que saber de mim não só saber, porque ele tem que testar o carro então a gente está com essa estrutura parada buscando um profissional para ela e claro que se enquadre no nosso perfil de trabalho a nossa qualidade águia como eu falei para o Donato eu trabalhei uns 6 meses em uma autorizada na época na Pinheiro para aprender a alinhar, balancear e montar o período 6 meses sem receber um centavo? nada ia de bicicleta, chuva, sol e estudava à noite e estudava à noite aí chegava em casa e tinha que estudar para a prova ia para a coleta das 7 às 11 e depois chegava para a prova depois das 11 e meia até a hora de cabaço e tudo então a gente precisa se esforçar não tem como você, não se esforçar isso não existe e outra, a gente estava falando sobre o cicado agora em Alívio hoje o Donato vamos na escala da vida, profissional se ele tiver 10 graus, o Donato está no 9 mas ele pisou no primeiro ele pisou no chão eu acho que eu estou no quinto ainda eu acho que está no quinto eu avancei demais quem conhece o meu trabalho no Youtube e analisar meus últimos vídeos você vai ver que eu avancei muito mas eu acredito que a gente tem muito ainda a crescer, a avançar e consegue atingir muito mais pessoas e motivar, incentivar, entusiasmar e inspirar outras pessoas para fazer o que a gente faz o que a gente vem fazendo porque você pode questionar algumas pessoas podem questionar o método do Netão algumas pessoas podem questionar o meu método mas a mais quem pode questionar o resultado e o resultado então o resultado ele fala por si e é encaixonado não é isso Netão? justamente o resultado essa palavra é sensacional o método ele fala o resultado quanto a fatos que é um argumento e resultado é um fato resultado é um fato então você tem que ir como diz a Bíblia em Tentão do Antigua examinar o estudo retém de que for bom se você não gosta do método mas aprecie pelo menos o resultado encontre outras formas de chegar no resultado então é como eu falo nos treinamentos que eu ensino e eu mostro a forma que eu faço e que eu esse curso mas de repente tem algum profissional que ele tem um método diferente mas se o resultado for igual show de bola isso é que vale é o resultado nota 10 e aí eu falo para o Donato quando eu fiz esse curso seis meses de intensivo grátis intensivão prático teórico o legal desse lugar ele tinha duas formas de elementos os dois aleandores os melhores da cidade da época eram os melhores era o Figueiredo e o Patrick os melhores não, Valmico Figueiredo e Valmico o Patrick era o nome do filho do Valmico e aí o nome do filho do Figueiredo era Valmico lembro até hoje porque não ficamos amigos seis meses ali a gente vive um momento que é inesquecível e naquela época o pessoal que arrumou para mim que mediam os equipamentos nesse aqui já naquela época em 95 esse décimo de 90 já não tinha mão de obra e continua não tendo ou seja, não é que tem fazagem então essa parte aqui do adeio parte de alinhamento undercard de oficina como se chama quando você quando você isso quando o cara é Nutella com frescura undercard com U não, não gente pode bate aqui é a suspensão freio pneu é o donato está aqui ele veio aqui para dar um curso sinop eu não acredito então você veio aqui eu faço questão que você veio aqui tomar café é o boné olha o boné lá no curso você usa o boné padrão águia padrão águia e hoje vai estar aqui no nosso treinamento presencial a gente vai estar lá com o nosso boné se você quiser acompanhar de repente alguma coisa você pode visitar o nosso site monatalinhador.com.br você vai ter fotos do evento presencial que a gente teve em Cuiabá agora está acontecendo o sinop e saindo daqui a gente vai alta floresta você pode acompanhar todas as fotos lá no site beleza? é o cidadão do mundo esse homem o cidadão do mundo o nato saiu lá no interior do Ceará no interior do Ceará para tomar o mundo Pedro, olha que coisa interessante está em Santa Catarina cara, eu lembro que quando eu fiz surto de idade a minha mãe não tinha recurso nenhum e meu pai ele saibou da minha mãe e a gente chegava a jantar para dormir era farinha com açúcar então eu vim de tudo nada tá? então se você ver de onde eu saí e onde eu cheguei isso aí pode ser um exemplo para você tá? então você hoje pode estar em uma situação muito melhor do que eu estive há 30 anos atrás e de repente você não você acha que eu estava vivendo é fácil não é mas se você tentar olhar você vai ver que hoje a gente vive um mundo de oportunidades aqui o neto ele tem dificuldade de achar uma pessoa que tem a vontade então ele pagaria aqui um salário para o cara vir aprender pagar um salário para o cara aprender financiar o curso do Nonato e ele não acha pessoas que estão dormindo chegando aí olha só eu falei pro Nonato eu já cresci jovem que a gente deu um certo potencial eu falei cara você não quer um salário mínimo para você aprender eu financiei o curso do Nonato você te paga depois ou me paga mão de obra você vai me pagar trabalhando pra mim e o cara não quis só isso olha só cara é inacreditável e se eu for na casa do cara hoje ele está do mesmo jeito que é quando alguns anos vezes atrás que eu falei não tem nada diferente e detalhe você que segue o Nonato há muito tempo você já deve conhecer essa estrutura dele aqui que ele fala que é humilde mas para mim é uma média inventora fantástica de parabéns e tudo isso aqui começou com aquele trabalho voluntário de seis meses gratuito na oficina dos outros tá então olha onde o Nonato chegou dá um giro aqui na oficina para quem não conhece a estrutura nova olha só vai lá mostra lá vai lá vai lá vai lá vai lá dá uma caminhada na caminhada vamos lá olha só toda a estrutura montada pronta funcionando e é como eu falei você pode questionar os métodos mas jamais em hipótese alguma você pode questionar os resultados olha só desmontadora balanceadora alinhamento tudo estruturado preparado para oferecer um serviço no padrão Águia e não encontra pessoas olha a oportunidade então gente aqui eu falei para o Nonato todo esse curso que você for fazer se tiver alguém que vai começar pode mandar para cá olha só já estou contratando a gente vai selecionar para o treinamento aqui se a gente encontrar um cara que atenda a demanda que tem interesse vontade disposição determinação já está contratado olha só que bacana beleza já está contratado show vou resumir em uma palavra nota 10 parei eu parei por aqui para mim encerrou eu quero agradecer para você que parou seu tempo para ver esse vídeo que está no meu canal eu não vou colocar no meu canal esse vídeo a gente está indicando acesse o vídeo do Netão eu coloquei lá porque é o seguinte olha só a minha ideia hoje não é mais sobre mim é sobre você então eu fui aqui com o Netão incentivando inspirando motivando você que de repente acha que está difícil não tem oportunidade talvez você esteja olhando no ângulo errado a beleza está nos olhos de quem vê já diz o coelho olha aí que bacana falando sobre o ângulo errado eu lembro de uma história que conta assim tem um pouquinho mais perto vamos ali vamos lá pra cá vamos lá pra cá estamos embaixo do elevador do elevador tudo começou tudo começou aqui seis meses de trabalho voluntário grátis trabalho voluntário grátis eu conto e não acredito eu conto isso sensacionalismo exatamente uma parábola que as parábolas são eternas tinha uma pessoa que queria vender o sítio vou falar não vende-se sítio cem por cento estrada de estrada São Sebastião beleza não recebeu nenhuma proposta passou um poeta lá e viu vende-se viu vende-se escrito na seca mas vai vender vou ah mas tá difícil a crise a crise não tinha nenhuma proposta aí ele falou assim mas você quer vender por que é tão bom isso aqui não não vende mais você precisa da trabalho deixa que eu faça o anúncio pra você aí o poeta foi escrever o anúncio vende-se belíssima área pastos verdejantes riacho de água cristalina correndo ao fundo pomar de frutos da estação casa de campo com área ao redor estrada porteira animais criando e para encerrar o pôr do sol você acompanha através das montanhas que existem no fundo da onda da área da chácara ele botou esse anúncio no jornal no dia seguinte teve 10 ligações querendo comprar e o dono falou o dono da área falou assim não vou mais vender eu não vou mais vender ele falou porque eu não sabia que eu morava nesse lugar olha o ângulo de visão a gente tá falando aqui é um exemplo do mesmo local do mesmo ambiente só que a gente tinha uma avaliação de duas visões em dois ângulos diferentes então de repente é aquilo que eu falei você está num mundo de oportunidade mas você pode não estar alcançando dos vários ângulos e nós estamos aqui para te incentivar entusiasmar motivar e fazer com que você olhe por outro ângulo por outra janela e aí consequentemente de repente você vai ter uma grande oportunidade aí na sua vida beleza? show de bola Guerreiro Donato Aleador muito obrigado pela sua presença cara muito agradeço muito obrigado pela sua vida aqui seja muito bem-vinda ótima receptividade gostou da capital do Norteão? adorei que é muito bom apesar do calor porque a gente vive no sul a gente meia ter costume e aqui é fresco ele está no Cuiabá lá que é lá em Cuiabá parece que eu estava numa fornalha desse avião assim que parece que eu tinha tendo um porno cara é um choque até tudo fiquei doente a garganta fiquei uns dois dias doente e você que diria a voz é a ferramenta para você né? é a ferramenta então eu agradeço e parabenizar pela belíssima equipe para mim é sensacional é um exemplo então conhecer o futuro como essa me inspira e me motiva a continuar avançando e eu vejo que a gente tem muito a percorrer muito a percorrer e a gente já está aqui acompanhando a gente com a gente com a informação e a gente está pegando para você mais e mais informação e levando um ponto de vista diferente beleza? show de bola beleza guerreiros vídeo de domingo não está programado vou colocar ele amanhã de manhã no canal e aí você avisa para os alunos que você assiste amanhã de manhã vou receber o livro vou estar amanhã de manhã 8 horas vou sair daqui vou direto para casa editar ele tocar uma musiquinha vou fazer uma grata e tal e coisa e amanhã de manhã está no canal eu mando você assistir você solta para a galera e uso o boné você tira uma foto usando o boné protocolo o boné 100% 1000% olha só acabamento eu não vou nem fazer o boné acabamento material ótima textura aqui a gente tem uma impressão de luxo olha só boa definição olha esse tecido nem parece que é cortesia cara você tem cada coisa por aí que o cara dá cortesia que seria melhor o cara não dá nada não dá nada então não falam que eu vendo dos inscritos mas que sempre acontecia essa parte aqui a gente corta deixa que legal então assim excelente recomendo para você compra que vale a pena beleza show de bola vamos tirar vamos tirar no outro é assim vamos lá fala para eles assim águia auto mecânica 4x4 vai lá águia auto mecânica 4x4 águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua camionete respeito por sua camionete até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço ô guerreiros vocês não achou que eu ia deixar o Nonato Alinhador sem aproveitar a presença dele aqui né eu falei Nonato dá um talento para mim aqui na Garbosa cara você dá um talento aí olha ele eu falei